O doutor Edson recebeu o ofício a pouco e despachou imediatamente. O ofício veio no sentido de que sejam adotadas as medidas cabíveis e anexou um acórdão que deve ter aproximadamente 50 páginas. A partir disso é necessário ler o conteúdo do documento em anexo para dizer, informar na forma da lei, qual é a providência adequada. Logo, o doutor Edson determinou que a procuradoria recebesse esse ofício ou analisasse para lhe informar tecnicamente como proceder e a seguir determinou também a assessoria de imprensa da casa que convocasse toda a imprensa para uma entrevista coletiva, hoje às 19h, quando será informado os passos que serão adotados a partir de então. Determinação para a posse imediata? Não há no ofício. Não há determinação para a posse imediata no ofício. O ofício, nos estritos cumprimentos do dever legal do excelentíssimo senhor magistrado Heron, informa a casa que cumpra as medidas legais. Vamos identificar que medidas cabíveis são essas. Amanhã é ponto facultativo na cidade. Esse ponto facultativo pode também postergar a posse do doutor Edson? Há uma insegurança que não é adequada. Há uma insegurança que leva à conclusão de que em algum momento o município pode estar sem comando. A ordem jurídica não admite essa vacância e esse silêncio. A posse, em caso de impedimento ou ausência, é automática. Então, para aqueles que entendem precipitadamente a meu sentir, porque eu não fiz esse juízo, pois não tive acesso ao acórdão ainda, que a eficácia dele é automática, já estamos no exercício do comando pela Câmara. Ou seja, o presidente da Câmara já estaria respondendo pela Prefeitura nesse sentido. Como o ofício não veio em termos estritos nesse sentido, leva a crer que a interpretação que irá caminhar é no sentido de que precisa se apurar alguma coisa. Nessa coletiva, ele já deve dar um panorama para a Câmara? Até lá nós teremos uma definição quanto à postura da Câmara. Em relação às suplências também, já que ele vai deixar de ser presidente da Câmara para ser prefeito, o Tiago Virgílio, que seria o vice dele, também afastou, ele vai dar um panorama sobre as suplências? As suplências são um outro assunto. A suplência de doutor Edson, que eventualmente é alçada à condição de prefeito, não se confunde com a condição dos suplentes e dos afastados por ordem judicial. Caso o doutor Edson seja alçado, e eu estou considerando essa hipótese em tese, a condição de prefeito, o suplente dele, na eleição de 2012, será convocado imediatamente para compor o quadro da Câmara. Hoje, a Câmara foi notificada no sentido do afastamento do vereador Tiago Virgílio. Nesse sentido, caso o doutor Edson assuma a Prefeitura, a segunda vice-presidente, a vereadora auxiliadora, será a presidente da Câmara enquanto durar essa situação.